Logo depois dessa fala do presidente, o governador da Bahia, Rui Costa, do PT, reagiu dizendo o seguinte, que a determinação do Estado é cumprir ordens judiciais e prender criminosos com vida. Agora há pouco o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre esse assunto e aí subiu o tom. Por meio de nota, disse que o governador mantém laços de amizade com bandidos condenados como o ex-presidente Lula. Ele afirmou ainda que a polícia baiana procurou a execução sumária de Adriano e comparou o caso ao assassinato do ex-prefeito Celso Daniel. Bolsonaro ainda cobra a elucidação desses crimes e dos responsáveis pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. O presidente ainda cobrou os nomes dos mandantes da tentativa de homicídio contra ele.